Depois disto que eu vi aqui, só resta dizer uma cena. Pessoal, vivam-o hoje, vivam-o hoje. Isto é para a Inês, isto é para vocês, isto é para nós. É isto que nos move, é isto que nos une. Festa bonita, sem confusão. E pode por uma causa. Eu quero vir para o Porto, para o Pito. Então é pior, vir para a cara. Vivo hoje, o tempo não para. Chega um dia novo, só para que nada cala. A voz do povo, canta a palavra, é uma barra. Arma carregada, alma condenada, mas muito equilibrada. A, M, M, K, S. Isto é dois chefe, dois chefe. L, S. Esquece o stress, alivia a cabeça pesada. Segunda família, junta a festa, é sempre rapaziada. Maridas cobram em razão, só na calada. Só queridas, na boa, não se passa nada. Cumprindo as mãos, não passa, sou a rei, se a planta. Sozinho não há paz, sozinho não adianta. Mãe de tanta, desgraça, caminho a uma lenta. Vais saber quando o pará, é o vento firme. A vida é uma, vivo hoje. Podes ter o que ontem estava longe. Vivo hoje, o tempo passa depressa. E o que foge, nem sempre regressa. A vida é uma, vivo hoje. Podes ter o que ontem estava longe. Vivo hoje, o tempo passa depressa. E o que foge, nem sempre regressa. Contra a deslize, houve o tic tac. Por cada tico há um impacto, por cada tacho. Check mark, tic tac. Vivo a mil anos que seja tarde. Sigo o tranquilo, sempre esqueço realmente quando parto. Digo que sinto, e não desdigo desta arte. Desisti, não desisto, mesmo no mundo e grato. Olha que eu não minto, por muito estava parado. Amanhã é um limite, mas já faz condenado. E se vive e desfruta, a vida é uma. As ideias arruma para a conduta ser alguma. Faz o que quiseres, e para com quem queres. No estúdio dos rapazes, no quarto com as mulheres. Das barras não há o tempo, vivo como o prefeito. Faz quando, onde, e como puderes. Estou no grande, não escondo, sou assim. Nas setas, chico, no comando, minha vitalidade. A vida é uma, vivo hoje, podes ter o que ontem estava longe. Vivo hoje, o tempo passa depressa. Digo que faz, mas sempre regressa. Vivo hoje, não percas tempo. Não percas vida, um pensamento. Sigo de cabeça, guia-fugado, um investimento. Fugado na batida, aproveita em qualquer momento. Se não investe, isso dá o arrependimento. Porque quando vejo que não dá, é esse sentimento. Por isso, se é assim, carpe diem, mentalidade free. A, M, M, inventaram por ti. A vara das igrejas, eu vi um chivo por aí. Deixa pra lá, deixa pra lá. Que se afoda o mundo. A luta é nossa, o povo não é bom. Resistência sobretudo, a life é agora. A essência disto milho, portanto pelo amor. A essência dá fruto, ambiciono. A vitória, a referência, a experiência, ganhas com a tua história. A vida é por uma vida, o amor, 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 o amor. Zip, 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 zip. Quando eu disser arre, vocês dizem que não. Arre, arre, arre. Quando eu disser imês, vocês dizem imês. Imês, 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 imês. Vocês são grandes, vocês são grandes. Vocês são grandes. Bacolão. X-A, fez o braço. To the fullest. To the fullest. Yeah. Femoro. 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 Pessoal, muito obrigado. Pessoal, antes de eu ir embora, posso tirar uma selfie com vocês? Não sei. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Cristo, 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 Cristo. Passam barulho! Obrigado mais uma vez, já. Obrigado, Porto. Obrigado, Jota. Obrigado, Jota. Obrigado. 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 E aí